Será que a gente consegue pegar alguém aqui que tá dando bobeira na beirada? Temos algumas tartaruguinhas aqui na frente junto com um tubarão. Vou tentar pegar ele aqui, ó. Peraí, peguei. Aí, perfeito. Capturei o tubarão aqui. E agora a gente vai montar a nossa armadilha. Porque o meu objetivo é tentar pegar algum dinossauro de grande porte ou médio porte. Qualquer porte, mas que seja maior que esse tubarão aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Só tem que atrair e aí, de repente, conseguir capturar. Acho que eu vou ir pra cá, ó. Aí eu dou a volta. Ó, opa. Temos ali um sarquinho. O sarquinho já se afastou. Pegar uma velocidade. Vamos indo. Deixar o sarquinho porque, como ele é aquático, ele consegue escapar da gente. Vou tentar pegar um terrestre, porque daí eu consigo colocar ele embaixo da água e a gente elimina. E assim facilita a nossa captura. Vai dar certo isso? Não vai dar certo! Temos aqui um bom local. Vamos lá. Vou deixar bem na beiradinha aqui. De repente, se eu colocar aqui, ó. Ó, aqui. Vamos soltar. Beleza. Não, eu enterrei. Nossa, eu enterrei embaixo. Não, já era agora, galera. Ah, eu tava montando toda uma armadilha. E ficou enterrado embaixo da água. Olha, eu tô bem mordido aqui, ó. Olha. Sai pra lá, bicho. O bicho me mordeu, cara. Isso, sai. Não dá ameaça. Ó, tomou. Ha, ha. Ih, peraí, ó. O cara veio e me mordeu por trás. Já mostramos respeito aqui nesse território. Vamos ver. Tem alguém aqui em volta, mas... Não, pelo visto. Ok. Agora a gente fica aqui aguardando, né. Vou ter que esperar alguém chegar próximo da água. Eu acho que tem um teresinossauro alpinista lá, ó. O cara subindo a montanha. E aquilo? Ele acabou de deitar agora. E não chegou ninguém ainda. Vamos pra baixo. Tá, acho que eu vou pra cá, então. Vamos lá. Pegar uma velocidade. E já continuar procurando. Tem um tala bem aqui. Eu acho que o tala seria perfeito pra gente. Tá passando também um piquinonemo aqui pro lado. Tô tentando observar, né, pra ver se consigo pegar algum momento interessante. Tipo, ali na frente tá tendo altas batalhas. Só que o problema é que é bem no meio, aí eu não consigo chegar. Eu já tô começando a ficar com fome. Poderia pegar aqueles peixes ali? Até poderia. Mas a minha dieta agora é carnívora completa. Peixinho aqui não me sacia. Galera, eu acho que agora a gente vai conseguir pegar. Tô vendo algumas pegadas ali, ó. Vamos chegar aqui perto. Calma aí. Tão bem ali, ó. Tá tendo batalha já. O bagulho tá sinistro. Tá, nossa. Chegou um tiranossauro Rex do nada e começou a morder geral. Que isso? Tá, né, dando ali cabeçada, mordida. Os outros dando rabada. Ah, acabou afastando ali a minha presa. Aqueles Uta Raptores. Olha só, tem um Latinivinatrix bem ali, ó. Bem aqui. Eu acho que ele tá tentando... Vamos ver se eu pego ele. Esperar um momentinho. Calma aí, calma aí. Vamos ver. Tô escutando umas ameaças aqui em volta. Tá, tem um Uta bem ali. Tem um Latinivinatrix ali, ok. Olha, ele tá tentando... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi. Ai, quase. Agora ele me viu, né? Ele sabe que eu tô aqui. Tô escutando bastante ameaça. Eu acho que eu consigo alguma carne grande se eu chegar aqui pro outro lado. Ah, infelizmente tem algumas pedras aqui que dificultam pra gente. Ó, e tem ali um Hetzagolpterix. Tá voando pra lá agora. Nossa, a gente só tá na espreita aqui. Na espreita das batalhas. Ó, tá me ameaçando, ó. Ele tá tentando ver se eu ainda tô aqui por perto. Ali, ele, ó. Ó, ele tá tentando dar uma olhada. Vem, vem, vem. Ah, ele se afastou ali agora. Mas olha o que que temos aqui atravessando. Ah, galera. Ih, qual é? Nossa. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Foge, não, foge, não. Calma aí. Ai, eu errei de novo. Não vamos deixar, galera. Vem na frente. Eu não consigo. Morri. Ah, eu tô tentando pegar. Não consegui. Pô, ia ser muito da hora, velho. Não consegui capturar, infelizmente. Será que é muito grande pra gente, hein? E ó, a galera que acabou chegando aqui, ó. Olha só o que que temos aqui. Vou ameaçar. Aqui é o meu território. Só pode ter um aqui, ó. Vamos chegar já atacando. Aí, mordi ele, beleza. Aí, dei mais uma mordida. Tomou. Aí, acertei. Calma. Pegando aqui um impulso. Ó, ele vai chegar, galera. Ele vai chegar. Agora. Vamos pra cima. Toma. Acertei ele. Mais uma mordida. Ah! Ele tá tipo de costinha pra eu não ficar grudado nele. Inteligente. Já cheguei aqui. Mordi. Sai pra lá, meu amigo. Sai pra lá. Nossa. É agora. Toma. Voei por cima. Aí, ele tá de costa. Acertei. Calma aí. Vamos subir. Toma. Acertou nele. Aí, mais algumas mordidas. Pegou de novo. Beleza. É agora, é agora. Aí, mordi. Ó, ele tá ferido. Mas eu também tô muito ferido. Tá. Essa batalha não tem ganhadores. Vamos dar amizade. Pelo menos, ele já tá bem afastado do meu território. Vambora. Não que eu esteja... É uma recuada estratégica. Não que eu esteja machucado de fato. Tá dando ré ali, aquele sarco. Tem aqui... Ó. Tá passando um voador aqui. Eu acho que é um Hetzagolpterix. Pelo que parece, mas eu não consigo enxergar. Ali, ó. De fato, é... Será que ele vai descer? Poderia tentar capturá-lo. Ó. Nossa, deu uma mordida ali. Uma bicada no sarco. Eita, tá tomando mordida. O vocaço. Acabou saltando aqui um Deinônico, eu acho que era. Tá, foi pra lá agora. Ó, o sarco foi lá pra cima. Quase pegou o Hetzagolpterix. Passou muito perto. Tá tendo algumas... Mais bicadas. Eita, nossa. Será que vai derrubar? Caiu. Nossa, o outro tá bem machucado aqui, ó. Eu tô com muita fome. Ó, esse aqui vai tomar água. Tá vindo aqui, ó. Agora, agora, agora. Toma. Haha. Dei uma mordida. Não vai tomar água aqui não, rapaz. Ó. Sai. Uma ameaça. É, mandando amizade ali. Ó, e o sarquinho ali me ameaçando. Ih, rapaz, entrou na água. Entrou na... Nossa, velho. Caraca de cabeça. Eita, eita. Calma, calma, calma. Ó, tá vindo o sarco agora. Eu tô sendo atacado. Nossa. E o pior é que eu não tinha atacado ninguém. Ih, tá vindo aqui. Peraí, peraí, peraí. Vambora, vambora. Evacuar, evacuar. Tá vindo todo mundo atrás da nossa. Vamos sair vazado aqui. Vamos sair vazado. Fomos expulsos do nosso território. Aí, consegui sair. Tem alguém me seguindo? Pelo que parece, não. Vamos entrar embaixo aqui, ó. Ficar no meio das algas. Pronto. Eu acho que é um bom local. Caraca, a gente foi expulso, galera. Também, né. Eu sei que eu pedi. Eu fiquei atacando ali. Mas era porque eu tava protegendo meu território. Ô, maluco. Olha só o que apareceu ali, ó. Peraí, vamos pra baixo. Ele tá passando aqui, ó. Tá me procurando. Será que ele me viu? Acho que não. Tá, foi pra lá. Olha ele. Caraca, ele passou muito perto aqui, ó. Tentou me capturar, maluco. Ele veio me seguindo, mas a gente deu um olé nele. Utilizando aqui a natureza ao nosso favor. Bom, volta o cão arrependido aqui. Já peguei até uma traíra. Uma raia. Vamos devorar ela. Pronto. Vamos comer, né, galera. Infelizmente, eu acabei sendo expulso. Tô muito ferido. A gente vai ter que capturar alguns peixinhos aqui e devorá-los. Vou ter que mudar minha dieta aqui para peixes. Ai, ai. Completamente derrotado, mas faz parte. Pelo menos a gente conseguiu, né? Algumas batalhas épicas. Até expulsamos um deles. E ainda conseguimos capturar alguns. Mas, bom, então é isso aí. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Valeu. E aí